Como combinar cores e montar looks animais no dia a dia? Eita, no vídeo de hoje eu vou ensinar 3 técnicas infalíveis, Timé, pra vocês aplicarem na rotina e vão desbloquear inúmeras combinações de cores diferentes pra vocês usarem pra se vestir e o melhor, são técnicas fáceis de entender e de colocar em prática, hein? Bora se ligar agora em tudo isso, então... Fala Timé, tudo certo com vocês? Eu sou o Coloral, fundador do Macho Moda, o consultor de estilo de vocês aqui no YouTube e hoje eu vou ensinar como combinar cores de maneira mais equilibrada na nossa rotina Mas antes, importante, chegaram acessórios novos na loja Macho Moda, hein? Bora dar uma olhada, Timé, eu já estou usando alguns aqui, ó, essa corrente, esta pulseira em corrente também que já viraram xodó, são animais Passem por lá, loja.machomoda.com.br, porque tem muito acessório novo, tem calça cargo nova também Tem vários modelos bem legais disponíveis na loja Macho Moda Boa, partiu, link na descrição também Agora sim, vamos lá, primeira técnica pra você combinar cores no dia a dia e se vestir de maneira mais equilibrada, se vestir melhor, se vestir de maneira animal Grupo de cores Coringa Sim, é um grupo composto por cinco tonalidades diferentes Que combinam muito bem entre si e com qualquer outra cor que você for incluir no seu visual E fazem parte do grupo de cores Coringa essas seguintes tonalidades Preto, branco, marinho, tons terrosos e tons de cinza Anotou por aí? Decorem, Timé, decorem novamente Preto, branco, marinho, tons terrosos e tons de cinza É infalível, Timé Vocês vão começar a se vestir muito bem criando combinações dentro desse grupo Se vocês investirem em 80% do guarda-roupa de vocês dentro dessas cinco tonalidades Vocês vão ter uma facilidade enorme pra se vestir, pra combinar as suas roupas no dia a dia Você vai estar completamente seguro na montagem dos seus looks Praticamente todas as ocasiões, sério Se você não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre esse lance de grupo de cores Coringa Agora você sabe, agora você já aprendeu Então leve essa dica pra vida Com certeza vai mudar a percepção que você tem em cima da questão de combinação de roupa Show demais! Segunda técnica pra você combinar cores no dia a dia Pra você combinar cores nas suas roupas e se vestir muito melhor na sua rotina Temos as cores complementares Olha só que essa dica também é poderosa Pra quem curte algo mais chamativo Investir em cores mais intensas, por exemplo Vibrantes, né? Mas não tem a mínima ideia de como combinar essas tonalidades Essa segunda técnica por aqui vai ser incrível de aprender Sério! Vocês estão vendo esse círculo por aqui que está aparecendo na tela? Pois bem, ele se chama círculo cromático Reparem nessas setas por aqui, ó Que apontam pras cores opostas Pois bem, essas cores opostas são as cores complementares E elas combinam muito bem entre si Por exemplo, você montar um look apostando no laranja e no azul Olha só! Estão opostas, são cores opostas no círculo cromático Ou então, uma combinação de roxo com amarelo Super inusitado Uma combinação que geralmente a gente nem pensa em usar no dia a dia, né? Mas olha como equilibra muito bem Olha como fica bacana no visual Por quê? Porque elas são opostas Complementares E ainda o vermelho com verde Uma baita pedida Para a gente usar bastante na rotina também Está muito fácil combinar as cores com essa técnica Pensando no círculo cromático e nas cores complementares Salvem essa dica, Timê Porque ela é sensacional Para você investir em cores mais chamativas Para usar nos seus compromissos Esse círculo cromático você encontra facinho na internet Dá um Google por aí Dita círculo cromático Salva a imagem para ter para consulta sempre que você for Querer se vestir de uma maneira diferente Fechado, Timê? Então vamos lá Primeira técnica Grupo de cores coringa Segunda técnica Cores complementares Agora nós vamos para a nossa terceira técnica Para combinar cores no dia a dia E montar looks animais Mas antes disso Deixa eu fazer um convite para vocês Participarem do Timê do Telegram Que é o canal exclusivo do Telegram do Macho Moda O link está aqui na descrição Passem por lá Todos os dias praticamente A gente tem conteúdo exclusivo no Telegram Tem muito áudio que eu mando lá Tem muito conteúdo escrito Foto de inspiração Enquete A gente manda muito enquete Para vocês participarem E muito mais Timê Cupom de desconto Achados do dia O Telegram do Macho Moda É sensacional Então faça parte Bora fazer parte Desse grupo exclusivo do Macho Moda O link está aqui na descrição Bora para o Timê do Telegram Que vale a pena Aproveita que você vai na descrição E deixa aquele like aqui embaixo No vídeo também Muito importante Se inscreva aqui no canal E ative as notificações Ok? Para você fazer o pacote completo E não deixar o YouTube Parar de entregar os conteúdos para você Porque se você não deixa o like Se você não se inscreve Se você não ativa a notificação O YouTube vai entender Que você não quer mais receber os vídeos Do Macho Moda Não deixe isso acontecer Ok? Bora Timê Partiu Pacote completo Agora sim nós vamos para a nossa terceira técnica Para combinar cores no dia a dia Que são as combinações monocromáticas Hum... Quando a gente fala em look monocromático Cabeça de muito homem por aí Automaticamente já vem quem? 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 O All Black, né? Quer dizer O visual todo preto Camiseta preta Calça preta Tênis preto Enfim Mas nem só de All Black A monocromia vive Timê Existem diversas outras tonalidades Diversas outras combinações monocromáticas Que a gente pode aplicar nos nossos looks Para a nossa rotina E você investir, por exemplo Em tons sobre tons Em tonalidades próximas do seu visual Pode ser uma excelente pedida Para se diferenciar nos seus compromissos Por exemplo Um look off-white com branco Sim! Baita pedida de combinação Que está muito em alta Para o visual masculino Já faz um tempo E se mantém muito bem Agora para as estações mais frias do ano também Ou então falando em tons próximos Que tal montar uma combinação de marrom com verde? Olha que sensacional Timê O famoso look árvore, tá ligado? Essas tonalidades conversam muito bem entre si Podem imprimir um estilo mais rústico Uma pegada retrô animal E ainda um tom sobre tom de azuis Olha só que tal Eu usei essa ideia de azul sobre azul Em um editorial no ano passado Usei um terno em um azul mais de boa E uma camisa em um azul mais escuro E eu pirei Timê Ficou chique, ficou refinado Ficou alinhado Ficou diferente Então ó Se você nunca investiu Vale a pena começar a pensar Em combinações monocromáticas Para você usar na sua rotina Estamos próximos realmente Nas peças que você escolhe Isso pode ser uma excelente ideia Para você se vestir muito bem E se diferenciar também Combinado? Show demais! Três técnicas de como combinar cores no dia a dia E se vestir de maneira animal Primeiro lugar Grupo de cores coringas Segundo lugar, cores complementares Terceiro lugar, as combinações monocromáticas Vocês já conheciam essas três técnicas? Essas três maneiras de combinar cores para os nossos looks? Comentem por aqui, Timê Se você usa alguma delas Se você já aplicou na rotina Se você já conhecia alguma delas Quero saber a opinião de vocês Vai, os comentários do Macho Moda Estão sempre abertos para vocês Desse serem a letrar Não se esqueçam Temos acessórios novos na loja Macho Moda Então passa por lá Loja.machomoda.com.br A gente tem corrente A gente tem pulseira A gente tem óculos, por exemplo De acessórios também Muita coisa bacana Tem calça caro Tem camiseta oversized Uma linha completa Para o visual casual street masculino Então bora, Timê Loja.machomoda.com.br Se você nunca visitou a loja Macho Moda Muito obrigado pela companhia No vídeo de hoje Lembrando que aqui no canal Nós temos vídeos novos Da terça, quarta, quinta e domingo Às 11h15 da manhã Então não deixe de acompanhar o conteúdo por aqui Se inscreve, ativa a notificação Deixa o like É muito importante Aqui em cima tem as redes sociais do Macho Moda Para vocês acompanharem também Então Instagram, Pinterest e o TikTok também Bora pra lá E aqui do lado Outros dois vídeos sensacionais Para vocês darem o play Ok, Timê? Então bora pra cá A gente se vê nas redes sociais E a gente se vê por aqui no canal Toda semana Quase todos os dias Partiu! Vamos! Fui! Obrigado!